Slow Living é uma filosofia de vida que prega a desaceleração Mais qualidade de vida e relações pessoais A ideia é fazer as pessoas se desconectarem de tudo Para então se reconectarem com elas mesmas e com os demais à sua volta A nossa vida gira em torno do tempo Acordar na hora certa, cumprir os horários Ter atenção às datas e aos prazos Dar conta da agenda cheia e todo esse estresse A verdade é que queremos fazer cada vez mais coisas em menos tempo possível Correndo sempre contra o relógio Dessa maneira, o que costuma acontecer é que nos sobrecarregamos Entretanto, mesmo nos desdobrando para realizarmos todas as tarefas Ficamos com a sensação de que não fizemos o suficiente Começamos a nos exigir ainda mais e a pressão só aumenta A partir daí, surge o estresse e chega o momento de frear toda essa situação O estilo de vida, slow living, é uma corrente que desafia a cultura dos excessos e da velocidade Em pró de mais qualidade de vida Aprendemos a nos concentrar em apenas uma atividade por vez Estar 100% presente, vendo, ouvindo, sentindo Observando todos os detalhes E sendo gratos por poder experienciar tudo isso Eu dou início ao meu dia com o sadhana Simplesmente acendo algumas velas Sento por 10 minutos e observo as chamas dançando Sem tentar controlar os pensamentos Apenas observando o silêncio da manhã E o cantar de toda a energia ao meu redor Eu escuto o meu corpo Me conecto com as minhas células E preparo o alimento que elas querem receber Trago vida para os meus pratos Me alimentando 80% de frutas, saladas e verduras cruas no dia Seguro uma fruta na mão Me conectando com ela Trocando energia e sendo grata Pois sei que ela também é uma consciência como eu Ela também é vida como eu Somos um Logo esta fruta estará se tornando parte de mim E se transformará no meu corpo Movimento meu corpo Ando descalça na grama Aprecio o som da natureza As cores dos pássaros O molejo das folhas A pureza dos animais Faço do meu agora infinito Que é o único e eterno O agora mais lindo que eu possa criar Eu desacelero os meus pensamentos Sem controlá-los Mas passando a observá-los conscientemente Compreendendo o porquê estes pensamentos Estão se manifestando na minha cabeça agora E se eu escolho em mantê-los Ou descartá-los Eu desacelero na hora de preparar o almoço Me conecto novamente com o meu corpo E sei o que ele está me pedindo Eu escuto a sua voz E não me distraio com o barulho lá de fora Separo 20 minutos para me dedicar Somente ao preparo consciente dos meus pratos Sentindo a vida e o amor em cada alimento Que toco, que lavo, que corto Este pedaço de vida que servirá meu corpo Com todos os nutrientes necessários Para eu me conectar comigo mesma Preciso me desconectar de tudo Preciso desacelerar E focar na única coisa que importa O meu coração Isso não seria possível Se eu estivesse me distraindo Com coisas que não me convêm Da mesma maneira Que não seria possível Se eu não estivesse me sentindo bem Então eu aprendi a fluir com a vida Sempre organizando o meu agora infinito De uma maneira consciente Saindo do piloto automático Através de mudança de hábitos E do amor próprio O mundo necessita dessa paz O mundo precisa desacelerar Para que todos possam se reencontrar Desejo que todos possam compreender Essa situação que estamos passando no momento Como um aprendizado Para o desaceleramento interior E a paz que nós tanto procuramos Seja livre Seja feliz Namastê